E das suas composições, você lembra de alguém, algum artista, apresentador, que chegou a entrar em contato com você para testemunhar? Olha, ouvi sua música, tocou no rádio, assistiu o clipe, algum testemunho, algo que você pode compartilhar com a gente? Amigo, foram tantos testemunhos que eu não sei se eu destacaria algum. Eu tenho uma experiência com a música Casa do Pai, na minha primeira turnê para a Europa, eu estava na França e um pastor estava me contando, não sei porque nós entramos nessa história, e aí no final eu falei, eu sou o compositor dessa música, de uma senhora que estava internada e ele visitava ela, e pregava para ela, e ela negava entregar a vida para Jesus. E ele fez uma viagem de férias, demorou uns 15, 20 dias para voltar, quando ele voltou para visitar essa senhora, essa senhora tinha morrido. Ele ficou muito triste, muito decepcionado. Mas aí uma das enfermeiras contou para ele uma história, naquela semana que ele não foi, passou um outro grupo de pessoas visitando, e cantaram uma música para ela. Na semana final dela, ela terminou os dias dela cantando, nos teus braços eu quero descansar. Meu Deus. Quando ele me contou essa história, eu comecei a chorar no caio, e disse, pastor, eu sou o escritor dessa música. Aí eu comecei a entender as coisas mais profundas de Deus, que não são sobre mercado, não são sobre números. Mas você pega, numa cidade de interior, num momento muito simples e comum, você escreve uma coisa no papel. Se alguém encontrar esse papel em cima da mesa, amassa e joga no lixo. Mas aquilo para Deus tem um valor, porque ele fez atravessar um continente. E lá no quarto de uma senhora, que negava Jesus de todas as formas, e a música fez ela terminar os dias dela cantando, eu quero estar na casa do pai. Cara, o dia que eu vi essa história, eu falei, uau, Deus. Só isso já valeu a pena. Já valeu a pena.